Estamos de férias aqui em Concórdia, visitando a família, visitando os amigos Então o Nuno convidou para vir mostrar o serviço Olha a cor dessa traíra, esverdeada na cabeça, coisa linda Vamos lá minha filha, sai com calma aí pra nós E aqui a tradição é o seguinte, quem pega três peixes, toma a primeira Então, um brinde aí, valeu Opa Bonita, cara Vamos ver se não vamos perder ela, está bem agarrado Bateu no meio, né, eu achei que não ia bater tanto no limpo Bonita traíra, cara Ah, gorda véia, quero ver tirar aqui Gorda véia mesmo Bonita, cara Mato, véia Bah, deu uma sangrada nela, vamos ver se não pegou na guela Para, 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 para Bem agarrado no Mr. Quack, meu Que lefa Por pouco não pega no líder Olha aí, gurizada Deu uma pegadinha um pouco dentro ali Sangrou um pouco Eu acho que não vai dar nada Não dá para a vida Vai Naco, véio Acontece, cara Principalmente isso fica dentro da caixa Daí o sol reflete no acrílico Naco Naco Cara, elas estão batendo manhosa, cara Não estão batendo porrada Venha Aqui é melhor Vamos tirar aqui que é mais bonito Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Ixi, Maria Cara, o snap está no dente dela Nossa, não estourou por Por um milagre Se o snap fosse menor, tinha estourado Olha só Vem cá, vem cá, vem cá Olha o snap, onde que está Caraca, véio Olha só Mas bem agarrado, né As duas pegou dentro da No início da guelha, cara Que dó Não, não Morreu ou não morre A traíra aguenta bem Caraca, véio Soltinho, soltinho Olha aí, gurizada Vai ser menorzinho um pouco Vai Bora Cara, elas estão só encostando na isca, cara Ah, também Se essa aqui, se ela morre Eu tinha perdido o frock É Mais uma Essa é melhor, hein Opa, traíra boa, cara Linda Nossa Vem Munaya Bonita Aê, salta, bicha velha Vem, vem, vem Vem, vem Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Opa Vem aqui 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 Tá agarrada Que linda a traíra, cara Rapaz Ô, Nuno Vem bater uma foto Faça favor Essa tem que bater uma foto Olha aí, gurizada Convite aí Do Nuno Da Ficha Vitelo Tirei minha terceira traíra já O Nuno Tá só na expectativa aí Dei sorte Ele peguei um pontinho Onde elas estão paradas Olha aí Onde é que ela botou O Mr. Quack da matadeira Já tirou três o bichão Vamos Soltar ela aqui E mandar pra vida Tomara que esteja bem fácil Aqui que não queremos judiar dela Ih, tá solto, solto Ih, tava solto Tá aí, ó Vamos fazer a soltura dela aqui, ó Bem bonito Olha aqui Estamos de feras aqui em Concórdia Visitando a família Visitando os amigos aí Então o Nuno convidou Já vim mostrar o serviço aqui, ó Olha a cor dessa traíra Esverdeada na cabeça Coisa linda Vamos lá, minha filha Sai com calma aí pra nós, vai Vai embora E aqui A tradição é o seguinte Quem pega três peixes Toma a primeira Então Um brinde aí Valeu Nossa, tu viu isso? Tá na boca Tá na boca Tá na boca Meu senhor Eu ia dizer Troquei Troquei de cor E não bateu mais Nossa senhora A família lá em casa Vai à loucura Caraca, velho Que bocada É Tá abafado Ó lá Ó Bicha véia Safada Minha querida Isso é menorzinha Quer dizer Vem aqui Nossa Pegou por fora, velho Tu acredita nisso? Errou a bocada Vai quebrar a vara Vem aqui Vem aqui Olha aí, gurizada Mais uma Agora na snakefish Da iara Cor nova Tá aí, ó Pra vida, vai O homem tá agarrado Ali, ó Bateu nos pés Tu botou o quê? Um shed? Uma vemente Ah, dito e feito, né? Ela tava aqui embaixo Esse capim aqui Ela saiu daqui, ó Ah, o contrário? Aham Ela tava do outro lado No pé, cara Ó lá Meu senhor Essa é grande Essa é boa É a mesma Nossa senhora Não posso perder ela É a mesma, é a mesma Eu falei que eu ia tirar ela É boa, cara É bicha boa Rapaz Tá aqui, ó Que lefa, velho Olha só Olha aí, galera Bem que o Nuno falou Lá é lugar de traíra graúda Comedora de lavagem de porco, né? Só traíra bruta Caraca Não, e eu sabia que ela tava lá Nossa, e essa Tá bem agarrada Pegou os dois anzol No céu da boca dela Aí, ó Calma A gente tira Ela não se machuca E a gente também Não se machuca Olha aí, gurizada Linda traíra, ó Muito bonita Falei que eu ia botar uma isca Um pouquinho mais barulhenta lá Pra ver se eu levantava E ela bateu duas vezes E entrou Ó, galera O pessoal reclama do Boga Que machuca Mas é a forma mais segura De mexer com a traíra Seguro pra ela E seguro pra gente Beleza? Vamos soltar aqui, ó Vai Solta Ela gosta tanto do Boga Ela não solta Bora Rapaz, às seis da tarde Aqui dá medo de lavar a mão na água Se botar a mão na água E bater aqui Eu acho que pega a traíra Caraca Que porrada Não pegamos nada Mas o lugar, cara De traíra É muito, muito grande Ó, ó Caraca Que lepa, velho Meu Deus É a maior que eu peguei hoje Sem dúvida Vem cá, vem cá Meu Deus Do céu Cara Essa dá 60 Ah, eu acho que dá uns Uns 58 dá Meu Deus O tamanho da cabeça Essa traíra, velho Olha aí Que leite Que leite Não dá 60 Dá 56 Chuto eu de cabeça É, dá Lepa mesmo Meu Deus Meu Deus do céu Vai Nossa senhora Não esperava Não esperava Ó, é bonita Ó, é bonita, cara Lefa Cara, bateu no limpo Ah, galo, velho Pera, 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 pera Abre a boquinha Abra La boquita Vamos se ajudar Vamos se ajudar Tá aí, ó Mais uma Ih, senhor É força De traíra Diz o Diz o Nuno Que não é o dia Hoje Pensa quando estão Comendo de verdade Ih, senhor Vai Não esperava, cara Ali não esperava Ponto cerrada Nossa senhora Bateu lá dentro Cara Não, eu fui tirar A isca Do toco, cara E ela bateu Nossa Nem com o froga Eu não botei lá dentro Botei a zigue-zarinha lá Outra ira Caraca Moleque Nossa senhora Vai, vai, vai Vai, vai Meu senhor Falei, ah Vou tentar Naquele cantinho lá Mas não era Pra ir dentro Do mato Daquele jeito Putz Nossa Que bocada Ah, final de tarde Né Zig-zarinha Não tem segredo Putz Quero ver ela Abrir a boca Essa monstra Olha a boca Olha aí Caraca Ô, Nuno Bate uma foto aqui Fazendo um favor Aproveitar que tá bonito Esse sol Faça a gentileza Será que vai ser A última foto do dia Beleza Beleza Obrigado Ah, não dá nada Só terra Que bocada Meu irmão Putz Que pariu Eu achei que ia enroscar naquele toco E não ia sair nem a pau Aqui sempre bate Nossa Olha aí Viu Senhor Vai Fala gurizada Finalizando uma pescaria Eu peguei umas par Ô, Nuno Tu pegou quantas? Representa a ficha bitela Aí, ó Peguei só uma Ah, tinha que ter vindo em equipe Mas é que hoje vem de guia, né É, vem de guia na verdade Ele falou Vai ali Vai ali Vai ali Eu acabei Pegando as As mais bitela Lugarzinho Campeira Aqui no meio do mato Tem uma propriedade De alguém aí Aqui da Da colônia Os piás já pescam aqui Um bom tempo Mas pesca aqui Porque preservam Porque não matam peixe Porque vem um monte de gente Aí matar peixe Dá uma olhadinha No Instagram lá Nuno É fishbitelo, né Fishbitelo O pessoal posta bastante foto De peixe aí Do Brasil todo E também das pescarias De traíra aqui no Oeste catarinense Beleza? Vamos tomar uma cervejinha agora Ir pra casa Descansar Que amanhã Acho que a gente vai Num outro pontinho Valeu, galera Um abraço Falou, Nuno Obrigado aí, tá? Valeu Segue aí Fishbitelo Tchau Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma